Jesus é amor, e nós precisamos provar desse amor, para que então nós tenhamos uma vida completamente diferente da vida que tínhamos antes. A religião, muitas das vezes, ela vem agregada com regras, ela vem dizendo pode, não pode, faz, não faz, vem com algumas doutrinas, e Jesus certa vez foi perguntado por Tomé que caminho eles deviam seguir, e a resposta de Jesus foi simples e poderosa, ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, estar envolvido em algo, em um projeto, em uma estrutura, em uma igreja, é algo fácil, é algo simples de se fazer, muitas vezes até afastado do próprio Jesus, mas a marca do verdadeiro cristão é o amor, o amor de Jesus é a marca do cristão, nós devemos viver nele, por ele, para ele, nós devemos beber da água que sacia toda a sede, do pão que mata toda a fome, e deixarmos que a nossa vida seja uma vida ali comandada pela nossa fé, por aquilo que nós acreditamos e amamos verdadeiramente, quando nós estamos em Cristo a nossa sede é transformada, aquilo que nos saciava não vai mais saciar, nós teremos prazer em fazer as coisas com Deus, por Deus e para Deus, com ele o fardo é leve, com ele o fardo é muito mais leve do que todo o peso que nós carregávamos antes de provar do amor de Jesus, a luta diária contra o pecado, ela vai se tornar cada vez mais difícil, se nós buscarmos métodos, se nós buscarmos estratégias, o método e a estratégia verdadeira e que funciona é confiar em Deus, crer na palavra dele que é viva, saber que ele é poderoso para transformar as nossas vidas, Jesus ele não nos quer presos, ele nos quer livre, ele nos dá uma vida em liberdade, liberdade do pecado, liberdade da culpa, devemos ter a convicção que quando entregamos a vida a Jesus, quando pedimos perdão pelos nossos pecados, e nos arrependemos verdadeiramente, o perdão é liberado, ele diz, ei, os seus pecados foram perdoados, e nós aí começamos a provar de uma liberdade, de uma tranquilidade, de uma paz, e esse é o processo da nossa vida, esse é o processo de salvação, e esse processo ele não deve ser vivido de maneira inversa, primeiro fazer algo para depois amar, não, primeiro você ama, ame a Deus, entregue sua vida para ele, e tudo vai começar a fluir, tudo vai começar a ser transformado, sabe Jesus ele começa a trabalhar de dentro para fora, havia um paralítico em que Jesus primeiro chegou para ele e disse, ei, os seus pecados estão perdoados, agora levanta e anda, assim Jesus quer fazer na sua vida, assim Jesus continua trabalhando, ele continua dizendo, ei, chega aqui que eu vou perdoar os seus pecados, ei, vem aqui que eu vou te fazer levantar, ei, vem aqui que eu vou te fazer caminhar, ei, vem aqui que eu vou te fazer destravar aquilo que estava travado em tua vida, mas antes, entrega o teu coração para mim, antes, coloca a tua confiança em mim, ei, eu vou perdoar os teus pecados e te fazer caminhar, levanta e anda, levanta e anda, que Deus te abençoe, que essa palavra, edifique a sua vida, entre em seu coração e gere algo novo da parte de Deus em toda a sua vida, e Deus te abençoe.